Eu vou começar esse vídeo fazendo uma declaração, uma declaração ousada, mas que é verdadeira Tô pra dizer que o Moda Masculina tem os inscritos mais estilosos da internet brasileira É sério, meu E o Lucas II, que é o nosso herói do vídeo de hoje Tá parecendo, meu, um desses blogueiros italianos, alemães, eu não sei Mas o cara simplesmente brilhou no visual dele Solta a foto pra galera aí, Silvis Vamos lá, vamos lá, eu vou deixar a jaqueta por último porque a jaqueta é o ápice do visual Então eu vou começar de baixo pra cima Bota marrom é um clássico infalível, sempre fica bom em visuais de outono e de inverno Sempre que o tempo esfria um pouco, bota marrom nos pés, uma excelente aposta Calça escura, me parece ser preta, Silvis, é preta mesmo? É, preta Bom galera, não dá pra ter certeza por causa aqui da foto, às vezes fica difícil Mas seja ela como for, calça de sardinha preta ou calça jeans preta, excelente aposta também Amo a peça E aqui pra cima, camiseta branca Galera, nota 10, meu, você não precisa ficar misturando grandes estampas e lavagens ousadas na calça, não, meu Bota marrom, calça preta, camiseta branca, nota 10 Não tem como errar nesse visual Bom, na verdade tem, né, se você tiver com caimento ruim das peças Mas se você pegar esse trio e as peças estiverem com bom caimento, vai dar muito certo Aí, como a camiseta branca é básica, dá pra também colocar um acessório bacana, um colar que nem aqui o Lucas escolheu Vi também que ele tá com um anel masculino, que é um acessório que tá muito em alta Tem pulseira num braço, no outro tem relógio com combo de pulseira E tá com um grooming bem feito, tanto a barba quanto o cabelo Então, Pedrão, pra quem tem dúvida se anel é legal usar, né, esse look, por exemplo, ficou bem na hora, né Ele usou em dois dedos, ele usou no dedinho e no indicador Ah, tem o do dedinho, é verdade Com certeza, Silvio, mas eu vou te falar que anel, cara, é uma coisa que dá pra usar qualquer look hoje em dia Pra mim, anel com look social também, costume, calça de alfaiataria, eu acho que fica show Porque você dá aquele toquezinho moderno, sabe Aí vai de acordo com a personalidade da pessoa, é claro Se não fizer teu estilo, é melhor não usar Mas se você já é um cara um pouquinho mais ousado, mais fashionista, tal Aí, meu, pode ousar sem medo E daí chegando, claro, deixei por último, mas não menos importante A grande estrela do look, que é essa jaqueta de couro sensacional Aliás, Lucas, depois deixa nos comentários aí, fala onde é que você comprou Que eu acho que muita gente vai querer saber Eu, por exemplo, quero Silvice, isso aqui é um marrom, meu, esverdeado? É isso? Verde musgo É um verde musgo desbotado É um verde musgo desbotado É uma coisa que eu nem sei definir direito, cara Mas meio militar, não é, também? Tem uma pegada um pouco militar É uma peça muito incrível, cara Eu gostei também desse detalhe aqui em amarelo Um amarelo mostarda também É um amarelo que não é aquele amarelo tal, chamativo, né? Um amarelo mais seco na manga Muito bonito, cara E o Caimê da jaqueta tá muito bom Então, a gente vê que o Lucas, ele fez um look básico Um look seguro E daí pegou e colocou essa jaqueta aqui pra estourar a boca do balão mesmo Pra ela ser o ponto focal do visual Aquilo que todo mundo passa, olha e elogia Um look com muita personalidade, né, Pedrão? Muita personalidade, Silvis, bem lotado Muita personalidade, cara Porque ele usou bastante acessório Exato Ele usou tantos acessórios que ele pode, praticamente Sim E sabe o que que é legal? A bota e a jaqueta, elas tão conversando no mesmo estilo Porque as duas são meio rústicas Exato Essa bota, ela tem bastante detalhe assim Então, ela é meio carregada visualmente Exato E a jaqueta, ela tem esse desbotado dela Que também traz um ar de rusticidade Então, elas são a mesma pegada É diferente se ele botasse, por exemplo, uma Chelsea aqui Que não ia conversar muito Muito bem notado, Silvis, concordo 100%, cara Parece que o Lucas é um aviador, entendeu? Parece que é uma bota que ele tá usando direto Que ele usa mesmo E a jaqueta também Imagino que ele não seja aviador Mas parece que é uma coisa que é natural do dia a dia dele mesmo Você vê que ela cai ali de um jeito Mano, com muita harmonia Essas duas peças, elas ficaram maravilhosas juntas Galera, obrigado por prestigiar mais um vídeo aqui do Moda Masculina Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários E se alguém quiser aparecer nos nossos vídeos Manda por DM lá no Instagram Arroba Moda Masculina Ou então também, sei lá, pelo e-mail Moda Masculina Eu sou o Pedro Nogue Aqui atrás das câmeras do Thiago Silvis Um grande abraço e até a próxima